E agora vamos a notícia muito boa! Sabemos que muita gente sofre com problemas de visão, seja pela idade ou por alguma doença ocular, ter a visão afetada se torna um grande problema, né minha gente? Mas e se eu te disser que doenças da visão podem ser tratadas de uma forma fácil e totalmente natural? Conheça agora o MaxOcular, um tratamento 100% natural desenvolvido por especialistas e que está devolvendo a visão de milhares de pessoas. MaxOcular é um composto de luteína e zeaxantina enriquecido com minerais.